Oi pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, estou muito feliz hoje porque chegou mais uma encomenda. Na realidade, isso aqui é um novo passo do canal. Isso aqui vai fazer com que a gente tenha mais vídeos disponíveis para vocês, com mais informações e muito mais aprendizado. Acabou de chegar a encomenda enviada lá pelo meu amigo Roberto Takeyoshi, da Chakra Takeyoshi, o novo parceiro do canal que vai fornecer para a gente todas as plantas aquáticas que vocês vão ver no canal daqui para frente. Então, eu lanço aqui hoje para vocês, toda quarta-feira, um vídeo novo sobre plantas aquáticas no canal. E bora abrir a caixa para vocês matarem a curiosidade de ver como as plantas são embaladas e enviadas pelo correio para vocês. Vamos lá? Então, ela chegou hoje. Vou pegar aqui a tesoura para dar uma cortada na fruta. Vem de sempre muito bem lacrado. Lembrando que plantas são enviadas sempre via Sedex para chegar mais rápido. Normalmente, são enviadas nas plantas na segunda-feira para não correr o risco de ficar no final de semana parado nos correios e prejudicar as plantas. Então, se você fizer o pedido para arca quinta, sexta, aguarde até seguida. Proibir o ser efetivado. Então, pessoal, já de cara vem aqui o guia das plantas de aquário. Depois a gente abre o nosso sardinho. E aqui o principal. Veja, pessoal, vem um saco plástico fechado, com pouquíssimo ar dentro para não evaporar. Ela vem totalmente umedecida, com jornais também, embalada em jornais separado. Muda por muda da quantidade que vocês pedirem. Assim, ela dura de 3 a 5 dias, dependendo da espécie. Não corre o risco de secar, nem nada. É muito seguro. Pode fazer os seus pedidos através da internet, que vale muito a pena. Vocês podem acompanhar aqui que elas estão verdinhas. É só tirar daqui e colocar no aquário. Beleza? Vem mais um pôster aqui e o resto é só embalagem. Beleza, pessoal? Esse só foi um vídeo para dizer a novidade do canal. E para vocês matarem a curiosidade de como as plantas vêm embaladas através do correio. Obrigado por assistir ao nosso canal. Caso tenha alguma dúvida ou queira dar alguma sugestão, deixe um comentário.